Vai começar de novo E você roda, roda, roda e nunca me esquece Porque tu não percebe E outra vez vai se iludir Achando que eu esquecer Faz o seu nome, sou eu Faz o seu nome, sou eu E outra vez vai se iludir Achando que eu esquecer Mas o seu nome, sou eu Mas o seu nome, sou eu Vai começar de novo Vai quebrar a cara Depois tá ligando, chorando, ouvindo na minha casa A cena se repete Já tô vendo o estresse E você roda, roda, roda e nunca me esquece Porque tu não percebe E outra vez vai se iludir Achando que eu esquecer Mas o seu nome, sou eu Mas o seu nome, sou eu Outra vez vai se iludir Achando que eu esquecer Mas o seu nome, sou eu Mas o seu nome, sou eu Essa é mais uma produção dele Bruno Mairão De Urbano Santos, Maranhão E aí Ajuda